Estou no estúdio mais para questões ligadas à séria ou à ocupação. Não comecei este programa, só pena não perder mais tempo para nunca perder a rede. Não entendi a partir do exterior, se possível. É difícil, mas não... Não tem em linha... Doutor, bom dia. Bom dia. Eu não me chamo de nome, eu sou o meu cabocadinho. O ministro ainda identifica, doutor, antes em colocatriz de questões, não no papel sobre a primeira reunião de comissão permanente da Assembleia Nacional Popular que eu faço à ontem só presidência de Sato Camara. O ministro vai falar, doutor, novo porta-voz de comissão permanente ou pode falar só deputado? O ministro vai falar, doutor, novo porta-voz de comissão permanente ou pode falar só deputado? Deputado. Deputado. Deputado, doutor Nelson Moreira, obrigado. Não agradeço o esforço que eu faço para juntar conosco para não perder essa questão ligada à primeira reunião de comissão permanente da Assembleia Nacional Popular. Uma primeira questão que está a mim na cabeça de qualquer alguém... Bem-vindo ao resmição. ... 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 E daí que é luta e de ser luta comum, estudante de demobilizar, no sentido de aderir a outras formas de reivindicação, ou seja, em tempo tendo reivindicação transversal, reivindicação de tudo de manifestação, reivindicação de tudo de liberdade de expressão, de forma mais querida e querida e querida e vacilo, manifestação de tudo de democracia, através de adiamento de eleições sem data previsto e não realização de eleições presidenciais, que deve ser realizado ainda há ano, tudo é se transversal numa sociedade, sociedade deve aderir a ele, sociedade deve ter na cabeça de Kuma. O que deve ser manifestação para vir a Sabino, para vir a Sabino está frente de sindicato, para vir a Sabino está frente de associação juvenil, para vir a Sabino está frente de partido político. Que manifestação? O que deve ser manifestação para vir a líder do partido político? O que deve ser manifestação para vir a sociedade de Bocume se melhora? Ora, que aquele partido político um dia, que líder está lá, tem percebido como é que podemos ter a trágora com ele, vamos continuar manifestando sentido de retenir e portanto devinir o direito, a similancia com uma garota fácil de que ele não passaria? Obrigado, Dr. Luiz, um faz maximo, Dr. Osnok Fouuc nada, ele não, 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 não é bom o Nelel, não fala com a garota, não é o programa, mas, nós temos que fazer sete horas. Eu tenho que ter dificuldade de fazer a fim de semana na casa. Não. Eu tenho dificuldade de, não sei, que não sei o ano para lá, Não sei o Figueiredo. Estamos a conversa. Conversa de começada. Doutor, questão de educação. Um companheiro. Estudado. O ministro contava já com uma quinta camista para a escola privada e ensinar a paga 400. No poder nacional, o que é comportamento entre o ministro? As agressões? Bom, ministro, antes de mais, cumprimento a Luiz Sabino e nos ouvintes. E falar com uma... A mim, que tenho nenhuma surpresa de como aqui que aconteceu com estudantes, e não aconteceu lá. O dia que anuncia a visília, na frente do ministério. Não trata de gente que não tem nenhuma sensibilidade sobre os direitos de gente. Gente que pensa como ninguém que tem nenhum direito que ele me respeita. e a gente que pensa como acaba de sentir o papel de direitos fundamentais. O que é o papel de poder? O poder atual é o regime. É o que importa de valor nenhum do Estado de direitos e de direitos de gente. Portanto, em cada tratamento de nenhuma manifestação que puder obstruir atividade de ninguém, um simples visília pacífica e tem que carrega sobre a gente. Quer dizer, e depois, em diante, que razão de fazer? Até a alça, o descolho é cenota. Para cá, falar daquilo aumento de propina que é na base de dificuldade gravemente de vir ali. O que é que mais a gente ocorre para a escola do Estado? Porque tem como participação do Estado. Para bem, para bem, é que não está a pagar imposto. É para financiar educação, financiar saúde, financiar infraestruturas, financiar segurança pública, defesa estrada do país. Queria condução para ter justiça. Que é que não está a pagar imposto para ela? Para bem, aquilo é que a escola do Estado deve ser barato em comparação com a escola privada que o ministro não manda aqui para baixo. Como é que o ministro do privado compra? Escola de Estado, escola pública, que escola privada? Não falei, ela vai de você morar na parte. Não, aquele privado. Quer dizer, é que a provação é barata. Porque naquela escola é que tem nem nada de orçamento deidade de Estado. É que manda é caro ser escola privada. que na escola que há 100% de despesa que está assumido para duro de escola. Então, custo de serviço mais elevado é uma comparação com aquilo que um parte do orçamento será achado também. Portanto, e cá faz sentido que brutalidade... Cássio de serviço de saída para estudantes, na boa opinião. Ah, direito catapáter, direito para conquistar, não é? Tem contra a luta para conquistar esse direito. Tem contra a luta. E depois a luta deve ser do... É que a luta é uma única forma de luta. Tem como dizer apenas outra forma de luta. Bem, porque tem respeito para ser direito. Obrigado. Capital FM, Rádio de Excelência. Semana que não acaba sem ósseca, marcado com informação que vem do Supremo Tribunal de Justiça, que mesmo lhe pôs adiamento de eleições que estava marcado para o próximo dia 24 de novembro, Supremo Tribunal de Justiça decidiu. na 11 juízes conselheiros e o único 5, na que 5, 13 votos com uma... coligação Paiter Arranca com a coligação Api, Cabalho de Garand, é que as têm condições de bem eleições. Doutor Otner, não comecei ainda para a pertinência de decisão, coadiramento de eleições, essas decisões e válidas ou não? Mesmo que eu estava a falar com o Maíra, a fazer, nesse sentido, continuar, a apiá, na avaliação de candidaturas com uma eleição de Pus, agora, o Supremo está a fazer referência na eleição de 24 de novembro. Quer dizer, não tinha não, um ponto de barbaridade, nunca vista na justiça de Néas. Como acabou? O meu papel de eleição que tem, entretanto, buscando a reprovar candidaturas em relação a que eleição contra o Supremo teria mais já. Manga de tempo de pronúncia antes de interromper a campanha. Porque houve mesmo interrupção de campanha. A campanha já veio em curso 12 dias. É que houve nem nada dia a dia. Houve interrupção de campanha. A campanha não deu um tiro. A campanha começaria a 12, a decisão de Presidente da República sairia a 4. Então, interrompe a campanha. desculpe a campanha. Portanto, e que a decisão pertinente? Não, mas que vai não sentir que diz o que existe? O que tem? Você bem como há? Então, o que diz a gente manda direito inutilidade sobrevivente, ou seja, naquê que decisão basear é? Que lá existe amanhã? E vai apurar. O objeto sobre o qual que decisão repousar é? E vai apurar amanhã. depois agora, em relação à PI, quer dizer, o que está contando a acreditar? O que está conseguindo acreditar? O que está conseguindo acreditar? É na trata de juízes conselheiros que façam coisa de que lá? Fundamenta decisão no artigo 131. 131. De cada diploma. De lei eleitoral, lei 10, 2013. 131. O que é que fala, 131? Fala de aprovação de coligações 24 horas como submetíveis e 24 horas mais do que que lá. 24 horas submetíveis. Então, você entra dia 25? Exatamente. Dizem sem empalhar. Não, a boa fala de entrega de candidaturas. Ah. Coligações já entra bem antes. Coligações no caso. A noite depois de trabalho de coligação, antes de data de entrega de candidaturas. E 24 não díbe de comunicar da anotação. Por que? Para efeito de anotação. No servo do artigo 30 ou 29 de lei eleitoral. Não é de postar. Mas é também que 131 pode fundamentar a rejeição de no coligação. É para ira para 128. 128. Papia de partidos para concorrer eleições isoladamente ou coligados. Depois última parte do número 1 de 128. E papia de possibilidades de na lista de partidos ou na lista de coligações integrar cidadãos que cabem militantes de um partido. eleitoral. O país tem candidaturas independentes para eleições legislativas. E tem candidaturas independentes dentro de lista ou de coligação ou de partidos políticos. Outra exigência que está... Zero. E que tem nenhum calme aqui falado. Aliás, não falava num programa de Coman. É militância partidária. E que há condições para ser candidato a deputado. É que manor que eu vi na exigência que vêm na 130. Acho que é 133. documento se vive entregado na hora de candidata. O Câmara hoje não nenhum calme exigiu cartão de militante. E que tem? Nenhum calme que exigiu cartão de militante. Se não exigiu cartão de militante, logo, militância partidária. E que condição para ser candidato a deputado nem a nada. Nem a nada. Doutor, outra questão que eu colocado que a PICA responde à Suprema de Justiça tem a ver renúncia de militância. Mas é que não é para o PDC. O que é que a pessoa de renúncia de militância para o candidato nem na partida nem na poligação? Porque é que eles dizem ilegais, incapacidade de nenhum lei. Está assim o Supremo que eu consigo mostrar. Ninguém baseia no país. Exigo renúncia de militância que a candidato de PICA não é 50 vezes. O que é que ele não é militante da PCC? Não é que ele não é que ele tem a de 2019. O que é que Maria Suprema quer exigir para perder os militares da PESC? Eu não vou anunciar. Que conclusão escuta aqui? Não, a mim falava de um dia com a. A gente sabe que merece perder a eleição. Essa não usa todo tipo de artes manias. De salvar a pele, de sorte de povo. É que o povo lhe soca a gente. É que ela quer receber. Você entra na minha excusa. Mas como é que eu penso numa eleição na Guiné-Bissau? Dente que de ti, 90% da população do povo de Guiné-Bissau, lá falava de Pai Terraranga e a API. É 90%. Que ela pode confirmar na urna numa eleição transparente. Se fingaram o... 90% da minha P2 coligação. 90%. A senhora só fazia exercício em 94%. Praticamente. Bom, então... Mais do que 90%. 54%. Pô, sim. 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 Mais do que 90%. Pô, sim. 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 a linha aquela, para não ser candidato. Nós temos que fazer uma militância. Doutor, não consegui fazer aquela. Nunca nem havia candidato a fazer aquela. A mim nunca candidato a fazer aquela. Nunca candidato a fazer aquela. Obrigado, doutor. Não é de mais para a conversa. Não é de mais para a conversa. Doutor Luiz Jorge Martins, a mim continuando a assistir, antes de uma opinião sobre essa, que é uma duas questões. Quorum e fundamentos de decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Por exemplo, na casa de coligação do Pai Terra Aranca, eu falo como Domingos Simões Pereira, que é coordenador da coligação, tem que deixar de ser o Cabeça de Lista. E eu pedi a denda de criação do Pai Terra Aranca, que está bem desde ano passado. Esses fundamentos têm esse sentido? Objetivamente, não. Não sei que dúvida, mas eu vou quando eu começo para não arrancar nela. Não arrancar nela validade de decisão. O Supremo Tribunal de Justiça tem coro para tomar essa decisão ou não. Nasci 11 juízes e conselheiros, 5 corunis. Nasci 5 corunis, e vota a favor, 3, contando com o voto do presidente, e vota contra, 12. No 11, Leita falou de Guma, e tem que ser de 4 quintos, para poder deliberar validamente. 4 quintos de 11 e 8,5. Ou seja, matematicamente falando, em 9 juízes. Portanto, corum caté. Corum caté. Não vai para o fundo de fundamentos. Bom, aquilo é só, a partir aí, ilegal da decisão, que é juridicamente falando. Sim, mas não vai para o fundamento. Para a questão, se quer colocar tanto a API, soma a coligação Paiter Arranca para negar essa candidatura. E 4. Na API, primeiro o curso é mistur para a gente renunciar à militância, e depois é negir com uma coligação que até nos 60 dias passem. Na Paiter Arranca, Domingos Simões Ferreira, tem que sair com cabeça de lista, e Paiter Arranca quer apresentar a denda de como a coligação quer criar no passado. e com a tenda válida. A minha pergunta é para a Domingos Simões Ferreira, para falar de Kumá, que é o fundamento que tem acolhimento? Porque no artigo 128 da lei eleitoral, que é que está falando, é de Kumá, o que tem a legitimidade para apresentar a candidatura, partidos políticos, isoladamente, assim soma a coligação, é por fazer legalmente de não conseguir até início de prazo de apresentação de candidatura, e por aí, portanto, apresenta a lista integrada, cidadãos não filiados nos partidos. Não filiados nos partidos políticos, ou seja, exigência de Kumá numa coligação, e de ter só elementos filiados na que partido que faz coligação e faz. Para ver, esse próprio leito permite para indivíduos que nem sequer têm filiação partidária, esse artigo é ilucidativo de Kumá e só aberto para integrar dentro de que coligação outros cidadãos. Doce. exigência de Kumá sabe, eu tenho militância com o partido, eu não posso afiliar em outro partido político, nem que está colhido, eu não posso afiliar nem partido político, eu não posso simplesmente eu não tenho a lista de uma coligação. e que estatuto lhe disser o Baclarum colhe nenhum estatuto nesse sentido que é que lei tuje inclusive e dupla filiação a bolsa num determinado partido mesmo se o ser o deputado ou sair de que partido ou vai afiliar em outro partido ou está perdemangado. E que aquele caso em concreto é porque esse artigo está permitindo abertura de filiação de cidadãos comuns na base daquele conhecimento e que por cedo de conhecimento oficioso, mesmo que não há dimitido como estatuto de algum partido político que nunca conhece ele estuda um conselho de Madem um conselho de PRS que partidos nucleares na base da discussão que partidos que estão a colocar deputados na Assembleia um conselho de PAIGC e acordo político de Paiter Arranca e que até nenhum som que por via dessa não pode ir a restringir direitos sem participação na eleição e admitindo que existe admitindo que existe a minha serra errada que é uma questão que pode ser reconhecimento oficioso do tribunal portanto que é o significado de comunidade que cria um processo disciplinar dentro do foro do partido político impede propõe um Conselho que o convenci é um Conselho que possui E o senhor José Carlos, é o senhor também. Eu discutei-me. Eu me desculpe-me agora. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Ele tá fazendo a campanha aqui na terra e o senhor vai ter uma olhada na mesa. Eu falo ele que não é candidato. Porque ele não vai ser candidato. Ele disse que ele estava fazendo a sua leader. Eu sei, vai ficar mais candidato e eu disse ele se cagaria de fazer a sua cima. Eu disse que ele era a sua campanha no país. Ele disse que ele estava fazendo isso, ele ajudava a fazer isso. Obrigado, doutor. Também você só pode ouvir as duas exigências ligadas à PAIGC, que é que o papel dele é da Pi, ligado à PAIGC. Primeiro, o domínio se mostra que tem que ser o cabeça de lista, segundo, é que tem uma adenda que está falando de uma paiterra arrancada diante do manifesto interesse, continua a manter interesse nesse meio de uma coligação. Não, é duas questões falsas. Não usamos aqui na ordem. Não é doutor Faiacá que faz questão falsa? Não, é duas questões falsas que é levantar. Ah, bom, sim. Não, até como no dia 22, é notificar a coligação, é dirigir aquela coligação. Ou seja, ele tem um timing, a partir do momento que eu apresento a candidatura, e de 24 horas. Se tem alguma questão que tenha a ver com a coligação, daqui 24 horas colire e comunicar. Eu não vou falar. Eu vou comunicar. Dino dia 22 de setembro. No dia 24 de setembro, que ainda faz 60 dias antes de data marcada, que 60 candidaturas irão apresentar. E por falar para 25? Para o dia inferior, objetivamente. Dino dia 25. Dia 22 do mês seguinte, eu dirigi para que partido? Eu vou falar ali como não. Não lhe pedi boa coligação para mandar assinaturas reconhecidas de declaração de candidatura, de manda de candidato em 13 de domingo, sem mais praia. Doce regularidade. Eu vou falar ali como não, apresenta certidão de equitação. Naquela altura, eu pensava que eu não conseguia excluir o candidato de domingo para via de certidão de equitação. Só que é isso que é percebido como é. Naquela altura, eu não recolhava-lhe relatório de situação fiscal que tinha emitido para a Direção-Geral de Contribuições e Impostos. Na data de 2022 até 2024. Nós trabalhava-lhe documento interno da própria comissão ad hoc de aprovação de candidatura que utilizava-lhe da certidão de equitação a candidato de domingo, sem mais praia, inclusive com o número de certidão de equitação. Agora, nós trabalhava-lhe para a comissão, a comissão falou não. Eu não lhe disse que o Diretor-Geral. O Diretor-Geral falava emite declaração de discussão. Simplesmente, o Ministro de Finanças disse-lhe para a ordem de Kim Kisedo e disse-lhe de certidão. Nós não lhe damos aqui um documento e aquele argumento de poder afastar-lhe para via de equitação que lhe cai. Lhe não considera-lhe candidato. Para isso, eu não considero-lhe candidato. Eu não lhe damos aqui. Eu não lhe damos aqui. Naquela altura, eu não lhe damos aqui. Existe, portanto, existe, existe que suposto processo cofabricado, para o Bacari, que o comércio se acambalou no sentido de infecção. Eu lhe damos aqui. Não lhe damos aqui. Não lhe damos aqui. Não lhe damos aqui. O Bim Furá, que é o outro referente de Kuma, não. E que pode ser o cabeça de lista. Não lhe damos aqui. Dissignação de cabeça de lista. E a dissignação que está fazendo no estatuto do partido político. Eu não lhe damos aqui. Não lhe damos aqui. E o domingo estimou-lhe para ela. Na que qualidade? Entra como candidato para círculo 28, no âmbito de coligação. O que lhe significa de Kuma? Não lhe damos aqui. Ele é candidato a deputado. Relativamente... É outro assunto. Para mostrar que falcidade... Cabeça de lista é quem lidera o governo. É. Portanto, para mostrar que há aqui falcidade. Aquele instrumento interno de partidos próprios. tem que acabar para... Relativamente à questão de existência... De um processo. De um processo. Que está no tribunal e é acusado em aguardar julgamento. Fundamentos de Supremo Tribunal... Exato. 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 Que sentença. Que sentença. Que tem a possibilidade de recurso. Se o condenado para o Tribunal Regional de Missão. Subite recurso para o Tribunal de Relação. Durante dependência de que lá? Ninguém Capulí perseguiu politicamente e retirou verdades políticas. Se o condenado ainda. E confirmou a condenação no Tribunal de Relação. E subiu para o Supremo Tribunal de Justiça. Eleições tempo por dia. A candidata. Portanto. Os que tiveram sido condenados por sentença transitada em julgados. Nomeadamente para determinados tipos de regime. Ele é um processo que está falado como é acusar. Sem levantar a imunidade parlamentar a ele de deputado. Sem ouvir o hábito de processo. E típico de regime. De fazer acusas à margem de lei. Mas. De ponto de vista de direito comparado. E fica claro. O presidente do Senegal tem manga de acusação contra. Ou se não é presidente ou não é presidente. Presidente Donald Trump. Esse ano de prisão vai ser presidente. Presidente Donald Trump. E tem mais de duas dúzias de crimes contra. Hoje um dia presidente dos Estados Unidos. Ele não está apostando em janeiro. Portanto. Aquilo é uma questão falsa. De ponto de vista jurisprudencial. Em 2014. Eu me afetarei um processo no Ministério Público. Que quem era procurador gerar a república. Ele era a própria doutora Budumane. Me manda pedir. No sentido de caça. Direitos civis. Aquela tribunal respondeu. Para ter um princípio de presunção de inocência. Segundo o artigo 119 da lei eleitoral da Budumane. A parte fica arrematada e fica para acusar. E faz. Não vai para que outro parte... A questão da adenda para não poder... A adenda. A adenda. Que é que... Não. Que é que o partido também dá para o Supremo Tribunal de Justiça. E comunicação. Para efeito da anotação. Em 2023. Um ano atrás. Ou menos um ano atrás. O Supremo Tribunal de Justiça. Falou de Comar. Não verifiquei nome. Não verifiquei símbolo. Não verifiquei tudo de alimentos. Não acabou para comprovar de Comar. Com ligação paiteira arranca. E que tem nenhuma contradição com outras coligações. Ou símbolos que também contam com a Constituição. Não aceitado. E bem bem. E bem bem. E falso. E bem bem. Não fazia uma adenda. Não falava de Comar. Bota-lhe aqui outra anotação. Bota-lhe aqui outra anotação. Bota-lhe lá. Que o Tribunal próprio admitia. A nossa vida do Partido Político. Não tornasse sim a nossa tudo. Sim. Não mandou adenda. Não falou de Comar. Não falou na adenda de Comar. Ponto 7. De que acordo inicial. Que está falando de Comar. Que coligação era válida para a eleição de 2023. Não me se falou com uma coisa e válida para a eleição de 2024. Sabe. E fazia tudo. Ali. Tudo fazia. Não mandou adenda. Não mandou adenda. Não mandou adenda de reunião de que houve acordo. De que tudo liderança de partido no sentido de coisas fazia. Não mandou adenda. Dinda de dia 25 de setembro. Eu tinha 24 horas para falar de Comar. É para fazer tudo. Eu fazia todas as caramuzas para o índice para falar de Comar. Que questão e falso. Relativamente ao último. Dizia de Comar. De nada de coisas de papel. Eu não falei. Não disse. Não disse nem de Stepney. Não disse. Mas não, quem já gostou de você? Para dar um exemplo de terra a terra. Agora não tenho um processo contra mim. Agora não tenho um exemplo contra mim. A minha memória. Eu entrei com um processo na tribunal contra mim. Vou falar de Comar. e tem um crime de difamação, injúria, não entendei, nunca pode sustentar aquilo que é acusado. A memória. Olha cá a memória, que processo acabar. Que processo extinguir. O Estado faz a referência aqui, é imensa. O Estado mostrou-lhe como é, processo e leções. Isto é de suma a mim, é exemplo. Ah, eleições de 24. Eleções que morrem. Se morrem, tem uma inutilidade de supervenimento, ou seja, na pendência de processo, e bem tem um evento essencial, que dá tudo de conhecer, que fundo de questão, simplesmente por uma questão de economia. Que processo não vai poder conselhar. O que tem sentido de ser útil? Obrigado, doutor Luiz. Obrigado, doutor Luiz. Doutor, o trabalho de Júbi, o corpo de coletivo de conselheiros, a Osa não opera. Doutor Luiz fala com uma nova equilíbrica estava lá, mas está ali cinco. Está o doutor Lima André, Sara Famane, está a Amado Sawane, que vota vencido, e vão ser justos, e que pensam na cara, e que vota vencido, e que o doutor João Mendes Freire, que vota a favor. Que lá vem a tristeza, eu pensei que o José de Baralda, o da Rafa, o Lima, quem que te dançou, e vota de João. Não, não falam sério. Doutor João Mendes Freire. João, não tem muita referência boa, não tem verdadeira o話. Quando chamou ele, ele pensava que fraterna. Ele pensava que t vacation Deus. Como um fundamento? Qual fundamento ele jumpa lá? Que que do céu했 eu tenho aqui? A faculdade de Direito de Bissau é para reforçar o Estado de Direito na Tenebissau. Quem é que Portugal dê-la no quileado para ela? Eu não sei se é que a faculdade, canto anos, a nossa turma não vai estudar, ela não acredita como ela, e para vir do Estado de Direito. Então eu não convidava-se para matar o Estado de Direito. Que é tipo de coisa? Mas eu não sei porque o próprio como ela, é que tem condições de pronunciar sobre o processo de candidaturas, porque é que é útil, é tornei inútil. Ele é que fala-lhe, ele é que fala-lhe. Doutor Otner, tem um debate à volta dessa questão de quitação. Primeiro que está na requisitos para ser o candidato, mas como é que ele entra? Quem que me tem? Quitação, para quem me informar? Eu e bem no orçamento, sei lá, de 2019. 2019, era o primeiro-ministro da Vecílio Gomes. Que bem. Mas possível com uma vida de orçamento. E um ano só. E um ano só. Lei do orçamento, de que ano, e para que ano. Nunca conhece mais nenhum orçamento. Mas ele está dependendo do orçamento que está em vigor. Orçamento que está em vigor. Lei que está em vigor. Por exemplo, só a prova de 2019. Eu bem passo a 2020, 2021, 2023, eu que aprova. Que lei de 2019 que não é aprovada sempre? Então, o que aconteceu no último verbo, no décimo primeiro legislador? E qual foi a aprovação do orçamento? E que aquela questão não ajuda? E que é bem? Portanto, equitação. E que a coisa é de papel, quer dizer, mesmo que o Supremo deve se entranhar e voltar. Porque ele quer fazer parte do que ele tem que ter. Gosto que não é antiga para perguntar. Vê que ele tem eleições, equitação não é ser válido, ou a gente não fazê-lo mais? Equitação tem a vida de trismissão, assim, gordo. Trismissão. Gosto que vai para André Lima, coisa lá, Lima André, como registro criminal. Quanto é que é o primeiro de vida? Não. Mas, é o papel de fazer o candidato religioso? Na perspectiva de pensar como, o que quer fazer? Se aquela que é na balé para o próximo, é a mesma coisa que ela é marcar. Essa é a decisão de Jumbay, ela é de Jumbay, mas ele é triste para dizer que ele é de Jumbay, ele é de Jumbay fazer o Jumbay que ela. Ele é sério, que ele é sério, para fazer Jumbay que é sobretudo, um Supremo Tribunal, que tem que ser bisseador de lei. Diogo, que é que ele escreveu, não é assim que é o Supremo Tribunal, é o Supremo Tribunal. Está criando um ensinamento de direito. Vou dizer que é a argumentação. Poucos articulados. Poucos articulados. Nada de doutrina, nada de própria fundamentação, explicação de norma. Nada de violência. Zero. Não é assim que é uma reunião que eu fazia para um grupo primatilandário, é bisco-teu, que eu falo, não são básicos, porque é semelhante de direito. Eu escrevo qualquer coisa lá. Essa é a mesma coisa que eu tenho observado. O que é isso? Pronto. Doutor, vou cá na casa. Vou cá na casa. Mas que é isso? Obrigado. Doutor Luiz, há pouco um papel que doutor Otna lhe sobre, e juízes, conselheiros que participam. Algum nome ressaltou? Doutor Otna, está arrasado com doutor Otna. Obviamente, de Lima, de Lima, Carrafão, não está esperado nada. Aliás, eu pedi para para jogar para jogar Totobola. Mas quem não votava, quem não votava vencido na eventualidade de decisão de um intercabro de Sérgio Númico. quem não chamou para ali na Sérgio de João Mendes. De um intercabro de Sérgio Númico, pá? Para mim, é um indivíduo de referência. Antura Kamin passa na faculdade, ele que foi diretor de faculdade de direitos de visão. Nunca percebi o que passa em concreto, o ministro falou só de como é... mas espera de como tudo o quanto pode ter acontecido, eventualmente, que está justificado. O que está acontecendo? E que tem não possibilidade. A gente só se confunde confundir com o direito de todo tipo de interpretação se é possível, não. Portanto, ele tem posição de dignidade. Ele tem posição... Não, de dignidade, minha direita. De dignidade, só que exercício que o Nelson Moreira está fazendo na praça pública. para não interpretar tudo o que tem. Ou seja, basta ser chamado, instruído, para interpretar, qualquer que seja a norma, então, ele tem que fazer exercício. Bom, aquela taléba de desmotivação de jovens que ouçam o dia e fazem direito, estão permitindo com o direito e o curso que a gente está fazendo para poder fazer, pega branco, fala preto. O que ele faz? E tem alguma dignidade no exercício de interpretação de normas. E o que ele já fazia? O que ele já tem no encabimento? Daí que, de facto, me disse, algum dia, o que aconteceu, mas... O que eu surpreendi, em lias? Me disse, disse, mais duas outras notas, de falar de comando, que os juízes que vão estar vencidos, é só na ser o Guajiro. Importante para a gente, sim. Um deles, ligado, ligado para o chefe de regime e ameaçado severamente e falaram que uma consequência ele não tem. Outro, eventualmente, tentar pressionado através do chefe militar. Que, Diomari, houve um reunião durante o dia na casa do chefe militar, no sentido de poder questionar sobre esse sentido de voto. Portanto, é importante para o público. Está questionando decisão em consciência. Sim, vai ser decisão. Este tem, portanto, o que militar vem fazendo exercício de tapar no branco na útil de como é que vai fazer coisa. É o regime e que regime é só de Umas Sogambal. É o regime e de Umas Sogambaló e está apoiado por uma elite de militares que tem ido nesse catebeirásco. Essa situação é bom para me portar, para falar. E para me seguir, para falar de como é, vai para o artigo 133. Não gostaria de papel a minha jurista, a minha advogada. Portanto, fazia interpretação de forma empírica com sua mangue de colegas atenta fácil e grave. Só é para a Júbia, doutor Rodna Falau e Guajalbelli, documentos que está apresentado para efeito da apresentação de candidatura e sem artigo tudo. E com fotocópia de bilhete de identidade e certificado de registro criminal e declaração de candidatura e documento comprovativo de recenseamento eleitoral. Cartão de eleitor, cartão de eleitor e documento comprovativo de recenseamento eleitoral. Só uma grande fala. E declaração prevista, portanto, número de coisas e tal, tal, tal. Esse documento que pediu. Lígula de documentos, Bucano, é lugar algum certidão de quitação. Lugar algum. Ou seja, o Tabá questiona até qual ponto que o Fulibá invocou uma eventual lei de orçamento geral do Estado, que ele é falso. e para mostrar de fato, esse cenário e pela artigo 21 de que a memore está falando, apenas o poder rejeitar candidaturas de candidatos incapazes, ineligíveis no termo da presente lei. Ora, com o papel de questão de ineligibilidade ou incapacidade eleitoral, e que como falam no artigo 119, é alguém que é condenado que o trânsito é injulgado. Portanto, a questão fica muito bem clara. muito obrigado, muito obrigado, doutor Luiz Jorge Martins. E vamos só voltar precisar mais na diante que o voto é vencido de como sem fundamento e que o Bono referia há pouco. Não havendo eleições, não havia interesse de debruçar a volta daquele assunto. Mas, doutor, o TMS pergunta-lhe, será que é nascer o vale do amanhã ou não? Olha que eleição tem marcado. não, se não vai para torto, há algum problema de tomá-lo como vale. Mas, para direito? Para direito não tem condições. Não tem, mas como é que? Por que concluir tem que ter nenhum suporte legal para ser o vale? Não, não tem que validar. Obrigado. Capital FM, Rádio de Excelência. Um segundo assunto que não elege para o nosso debate tem a ver com o adiamento de eleições oposto de manga de questões que é facido. Finalmente, um decreto presidencial invoca a falta de condições que é declarado para o governo e atraso na confirmação de candidatos e candidaturas da parte Suprema de Justiça para poder adiar eleições. Notável naquele decreto o doutor Luís Joás Martins e falta de uma nova data e falta de consultas a partidos políticos. Qual que análise com este a fazer essa decisão? Não, a ministra reporte decisão naquele momento que anúncio fazia. Anúncio fazia dentro do quarteiro. Ou seja, grandes anúncios para discutir. Naquele dia de tempo é início de campanha eleitoral. Ou seja, aquilo é trabalho de mostrar que a manga de tempo a ministra não está falando de uma. A não não ter nenhuma situação para a gente decidir suportar uma decisão que é mal atendendo na situação. Efetivamente, anúncio fazia, um anúncio muito importante de fazer o negócio antes de ir para o próprio decreto. Decreto bem-se logo depois. Mas aquela é uma questão nova para ver que a Gleita falou de Goma assim como dissolver o parlamento e que se vir para dissolver o parlamento inconstitucionalmente para ver a Constituição da República está falando de Goma para dissolver o parlamento ou seja, tem um limite temporal que pode extravasar antes de acabar um ano dessa eleição. Aquela significa de Goma o parlamento e ela não nunca pôde dissolver. Mas o dissolver a Gleita mandou de Goma imediatamente naquele decreto que o dissolver ela pode demarcar a próxima data de eleição. O que é fácil? O dissolver não é fácil. Simplesmente essa continuidade de situações de ilegalidade e facilizar e facilizar e suportar para determinar os gentes. Portanto, continuando a fazer no sentido de confirmar de como ele que está mandando todo mundo ele que está determinando o que é que os juízes devem fazer. É que é surpreendido para os juízes que votam vencidos no próximo tempo também para criar um processo disciplinar no sentido de expulsão da ministra. o que é que ele é eleitorista. Doutor Otna, calque de ser na minha opinião reação de partidos políticos e de ser essa tal promessa de governo de unidade nacional que faça com que partidos calem. Porque nenhum partido que a cristiana para ser o... Bom, a coligação vai até arrancar por acaso é que a partida não é uma coligação. Então, o que é comunicar da Pi? Da Pi, olha, assim, por acaso não é tão comunicar da Pi não tem que ser os juízes todos. Comunicar da Pi, doutor Otna, a Pi parte assim e provocando um supremo na reação à primeira notificação. Vou falar com uma boa e responde só dia que é corrigir eros é esclarecer que dúvidas que estão aqui na notificação que é maior. Mas que lei de lei? A bobo notificar alguém de um coisa ambíguo, duvidoso, com manga dele de... Enfim, tem normas que você tem cabimento na que coisa. Então, alguém tem que contar para o que ela clarificar. civilizadamente, porque lei acabou vontade de ler, pode explicar mas não é que ela tem nada para explicar contrário de que quiser intenção. Então, é uma limpa simplesmente. É uma limpa. Nem é cá indiferente, nem é cá que quer explicar que é falado nada e esquecer naquícota. Porque esse modelo de Lima, Lima, tudo que é comandado, é que ela respondeu e dá a fazer o outro. Assim só. Mas, doutor, o que é que manda partidos que estão ouvindo? Aquilo é que pergunta que a mim fazê. O que é que manda partidos que estão ouvindo na adiamento ou marcação de eleições? Possível que uma... A hora que eu considerasse uma... valioso a audição de partidos, então, o que vai fazer? Mas, você vai ser um partido que é importante na democracia. Militar, isso é importante. Então, o que é que manda? O que é que ela só quer? É que ela tem que falar de partidos. Quando eles que duram, não é de... Sim, mas... Partidos, em consequência, está também na Guarramá, seria que falar mais de eleições sempre, parceiro. Nunca percebeu. Em consequência, é isso? Partidos, também, se entenderam, é verdade, é que falar mais de eleições, para mim? Bom, a mim, pensa, quando eu digo para próximos tempos, não é que eu não aconselho, prematuro a falar aquilo, porque lideranças ainda, de forma contidente, que a TNEA não espera, como ainda tem articulações nos próximos tempos, para clarificar a posição de partidos. É um momento ainda muito cedo para falar com o professor Saúl. Doutor, eu acredito na possibilidade da aproximação entre... Com a Atenção para a Terra Aranca, com a PIPA, é frente como um que está na pensada. Doutor, na camiseta, abre jogo, mas... A mim, isso acredita que sim. De entender ser suficientemente inteligente para perceber que alguém interessa se está em causa. essa aproximação já aconteceu muito cedo. Por saber como que toda maneira que eu pude concorrer com a política de alguém, que toda maneira que eu pude concorrer com a forma que alguém dirigir o destino do país, que a voz de uma junta, na fazer referência à pessoa de uma russiço que o embalou, eu reconheci na uma russiço que o embalou uma certa destreza, uma certa habilidade naquilo que está fazendo. Uma russiço que o embalou que é que fazia? e pega através de promessas que dá a fazer e pega algumas lideranças de esses grandes blocos partidários e promete que elas simplesmente digamos é possível fazer um governo de unidade nacional de que e por integrado que dientes ou então que... um camisa fazer referência de Kuzalé no concreto mas é prometido cargos não eventual governo Kuzalé do unidade nacional simplesmente se nota como energia que tinha que entrar na guerra portanto na luta com convicção de Kuzalé sobretudo ele estava no estrangeiro com convicção de que o importante trava uma luta conjunto para salvar a democracia na Guiné-Bissau e a RFC concentrava o que é que está atrás daquela habilidade de humano no sentido de orquê ou de bons juntos de tentar intrometer dentro daquele sinais de união para luta que é no sentido de poder travar e esse aconselho está jogando um papel extremamente nefasto na necessidade de gente de um da mão para o poder ou da parte de minha opinião o eventual corrupção moral a liderança de tanto qual eu sou para arrancar uma rapida nunca tem elementos para sustentar nunca acredita como a gente está tentando nunca tem elementos para sustentar mas estranho como ele traz a que compreende a necessidade de concertação de posições e de ações conjuntas que é extremamente estranho diante de acontecimentos que já não aconteceu e depois se aconselho de agosto como é pai ter arrancar capi ele calvo ele assim então nunca mais a cara compreende nunca mais a cara compreende porque se eu fim que ele são os vencedores de ele são ou pai ter arrancar ou api portanto se ele tem que tem que fazer tudo mesmo que pavia armada para cá esses partidos concorrem a eleição essa resposta para que lá medo de vir armada mesmo do que nem quer dizer para matar mas para cá também a eleição mas quer que pode mudar o comportamento de lideranças políticas uma vez que tem é suspeita sobre um silêncio estranho quer que pode mudar ganho de consciência de que o país precisa efetivamente ele o coordenador de pai terra arranca fala aqui de acumen a contactar outras forças políticas para poder conter de necessidade de fazer frente não a empresa como aquilo é uma coincidência tem disponibilidade de ambas partes para contactar um país no momento em que de outro lado não tem ninguém interessado no país tem gente interessada na juventude sem a cabeça sem interesse nem mais do que isso então se de um lado esse agente interessado no país é preciso articular para essa conta do país passar lá doutor se investiu consultor de partidos políticos na guinadição para futuras eleições sejam elas presidenciais ou legislativas enquanto quem está a analisar a sociedade calco acha e tem aceitável para ter novas eleições mesmo a questão válida para doutor ótima não não tem ninguém em passe à volta de eleições presidenciais em passe que pode ter uma volta de eleições presidenciais daí que tem concertação não tem 27 de fevereiro a altura de ficar sem presidente e todo o exercício que não aperava Nelson para entrar para contar como é que descobri pólvora ou que descobri roda para vir interpretar no que é que está na constituição que é que está no regimento que é que consegui entrar estranhamente todo esse exercício no sentido de reativar a comissão permanente fora de que que é regimental e tem a ver com a consciência de que se acorde com o dia 27 ele que é presidente e me se salvaguarda a possibilidade de se substituição e tem para substituir o presidente da ANP e me se mostrando como presidente da ANP que é uma aberração tudo é exercício ele tem a consciência daquilo daí que a minha presença de como é que estou falando de como e seja fora de discussão de questões de eleições presidenciais questões de constituição que está negociado doutor Luiz tem legislativas próprias que o Margaro vai que atenta uma legislativa que a minha lhe tinha de tempo para eu não posso sair na minha legislativa a minha para mim é foco e presidenciais aquilo que é essencial para mim aquilo que não tem deadline comprometido relativamente a ela portanto a minha como se lança a políticos é de ter consciência de fato está em perigo estado de direito democrático está em perigo democracia está em perigo direitos fundamentais conquistados para o povo tanto no plano de democracia a partir da abertura de 94 para diante suma para conquistas que o próprio libertador faz a sequer democracia está em causa que na cadeira negociado importante estar atento com os subterfúgios de decisão da promessa de agentes de coisas que que a poder dão para quem que terão o poder na realidade de dizer o povo aliás o que está no exercício democrático que primazia com o partido partidão indivíduo isoladamente que a líder dão o poder mas o povo que lhe dão o poder e ter necessidade de ter uma concertação mais ampla a boa fala no nível do partido político a melhor fala do nível do partido político a nível de sindicato que sem direitos estão fazendo a nível de associações juvenis que sem direitos estão fazendo a nível de próprio elementos digamos assim suma médicos suma enfermeiros independentemente de ser associado a um determinado entidade sindical ou não portanto tudo sociedade nasci todo deve estar digamos assim mobilizado no sentido do partido aceitável ter no objetivo assuma presidenciais o período presidenciais está praticamente nas gotas não se vê como dia 27 e tem um coisa o presidente da república deixa de ser o presidente da república para o efeito daquilo que estipularam na própria Constituição daí que nasce como uma sociedade deve mobilizar nesse sentido para que ela concretizar para ver que são princípios grandes princípios que te estrutura na Constituição da república que deve ser negociado o período aceitável e para eleições simultâneas não aprendo o termo eleições simultâneas ou tem ainda outra alternativa que botar a ponta para corrigir esse período o período aceitável para fazer eleições e segunda quinzena de janeiro legislativas que presidenciais tudo sim mas a transformação sim partidos que a consultar partidos que a ter opinião de janeiro não não tem a marcação de nova data não vai marcar nova data tem a consulta de partidos políticos nunca tem a condição de marcar data não vai consultar partidos partidos e coligações não entende? não tem que convocar coligações vou convocar partidos que eles concorrem isoladamente o marcar data até a quinzena para a segunda quinzena de janeiro 92 anos não sei ainda na primeira quinzena de novembro você ainda até a segunda quinzena de janeiro para fazer eleições e eu sei o primeiro que é que 27 fevereiro é muito importante para validar os dados que nós estamos praticando assim que é lá no caso é presidente você entende? vai tomar presidente mas já acaba dia 27 não tem que trabalhar para cá vacatura tem é livre interesse para o presidente obrigado doutor infelizmente não tenho dificuldade que doutor Nelson doutor Luís antes de novembro ficha duas questões na comissão que doutor Luís Vaz Martins reunião de comissão permanente convocada para a segunda vice-presidente é aceitável uma vez que ela iria dirigir a assembleia para e tenha-se ou acha que uma reunião que gana tenha eficácia? não a minha minha história é importante contar que é que o regimento fala o regimento contra o comissão sede da assembleia inviolável pacunça Zé Carlos viola a sede da assembleia com ordem de números e sobrevalo e reventa fichaduras e instala e imposa na qualidade de suposto presidente da ANP artigo 47 do mesmo diploma está falando de como entre sessões legislativas e durante o período que a assembleia está resolvida e está funcionando comissão permanente da assembleia nacional e está falando comissão permanente da ANP portanto e está presidido para presidente da ANP e está composta por vice-presidente vice-presidentes e por 12 deputados indicados para partidos de acordo com sua representatividade na assembleia se não ele tem número 12 de artigo de artigo 47 não está chegando a conclusão tem que estar presidente e presidente e presidente e está constituído para dois vice-presidentes em conclusão há já segundo vice-presidente e tem para sabana fernando dias e tem para sabana há já e tem para presidido para presidente presidente da ANP e Domingos Simões Pereira e está constituído para 12 deputados indicados para partidos de acordo com sua representatividade na assembleia ou seja proporcional conforme o número com sua representatividade e com sua representatividade do com sua representatividade Quer dizer, não é para pessoa de gusar. Ok. Logo, depois, aqui, não está falando de quê? Não está falando de como? Eleições de presidente da ANP. Eleição de presidente da ANP está facível para escrutínio secreto e está elegido candidato com voto favorável de maioria absoluta de deputados que está constituindo a Assembleia. Mas nesse caso não é para ver substituição. Não é para substituição. E caso não é que ninguém morde se cumprir que o presidente está substituído. Mas se você não arrisca o papel de substituição. E primeiro vice-presidente. Portanto, se o papel de substituição, isso é só é lógico. Antes não é para substituição. O exime, não interrompem, às vezes, alguns sabem, é raciocínio muito mais profundo. O artigo 21 fala como o presidente da Assembleia está elegido por um mandato de duração de legislativa. Quatro anos. Ok? O que ele significa de como? Enquanto, o comissão permanente está. Se a crise não continua durante quatro anos, o único alguém que é representativo da Assembleia e o mesmo alguém. Substituição. Já consiste naquele artigo 23. O presidente da Assembleia Nacional Popular está substituído nas suas faltas ou impedimentos sucessivamente pelo primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente. Sucessivamente. Ou seja, Fernando Dias Ganselica mora. Está. E está sem pedido. E está sem pedido. O que ele significa de como? Se ele está em alguma situação de impedimento, não entende? Está doente, está acalmado e tal. Vice-presidente, o primeiro vice-presidente que está suscetendo. Não é caso de que está doente. É que não é caso de que está doente. Portanto, no caso de vacatura, por renúncia, impedimento definitivo, morte, e está procedido a uma nova eleição de novo presidente. Ok? Esta é a capa conversa. Que exercício tudo que a indiscritalidade de Didi Ossana fazia é falso. Essa é a lei fala. Sabino, já não me contou. Doutor, na deliberação de ontem, eu quero deliberar mesmo, mas que ato de ontem eu acho que é ter conhecimento por parte do presidente da República porque tem uma relação internacional entre a Assembleia, o presidente da República. Ora, que vem produzir próxima deliberação na próxima semana o presidente da República não é aplicado? Não. Deliberação é necessária de comissão permanente e capacível de aplicação do presidente. Porque comissão permanente que a ter nisso. É por ir propor ambos. Comissão permanente que a ter aprova nenhum orçamento nem nada. Portanto, nada de que a senhora ela diga, presidente. Sim, mas eu podia recomendar. E tem assuntos pendentes. Ou tem a questão de Supremo pendente, tem a questão de CNE pendente. Imaginou que a comissão permanente tem uma proposta na América reiterada às vezes de antecipir o IPC da comissão permanente que busca solução para essa questão de CNE. Imaginou se apresentou uma proposta para recomposição do secretariado se o presidente leva-lo em consideração. o que não é que a comissão permanente está a fazer? E que é o resultado de compromissos políticos que, para circunstância do país, atores políticos, sobretudo, representados na Assembleia, digam de compromisso para que a crença não tenha nenhum compromisso nesse sentido, não sei como a sociedade civil esteve em alguma divisão de recursos. mas o Dr. Bote não pensa como é que é segredo como partidos tiveram a dimitência possibilidade na eventualidade e não funcionamento de planarga? Mas como é que está a conselhar? Está a resultar de compromissos para irreconhecíveis na comissão permanente a possibilidade de fazer aquilo? Mas é o resultado de algo sério que tem que acontecer entre atores políticos de imposto e chegar a um compromisso político como a comissão permanente está a fazer. Daí é que está a massa para fazer. Dr. Luiz, em uma discussão dela do palo e tem assuntos pendentes, mas a gente fala na ausência de planarga... Mas vamos falar de qual a comissão permanente? Por que não tem que... Que é que não unha onde? Que é que não arrosa o problema de quem? De quem? De comissão nacional de eleições. Então, que é que não é que não unha onde? Bom, a minha vontade se serem a minha pergunta. Mas, Sabino, eu vou estar a mim próprio. O que é que a importância é o assunto ao ponto de conferir Nelson? Mas bem para pé de um brincadeira. É um assunto sério. Mas é bem galera. Eu contente-me daqui que eu podia encerrar. Mas quem é que Nelson nem para ver uma pedindo emissão? Que? A boa? A boa? Sabino, a boa? 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 proposta nesse sentido, sobretudo ligado à Comissão Nacional de Eleições. Não, a minha face é solidariedade com o doutor de fato, isso era de muita importância. A gente disse que de fato que atribui, que ataporta nada para a sociedade, só confusão. Depois aquilo aí tem que acabar para dar espaço no sentido de continuar, continuar intoxicando e confundir a opinião. Mas doutor, não está para perder o poder real. Aquilo aqui é o trabalho que a gente está fazendo. A minha pensão é que o Nelson tem de propósito, que a minha missão tem de propósito. Daí que aquela fila fica claro. Nelson tem de ser instruções, não está vindo de forma independente. Ninguém, ninguém mais, nem a formação política, ninguém quer ter instruções, porque aquilo não tem o papel. Portanto, o comentador que quer ter independência, que quer ter autonomia, simplesmente é comentador. Daí que, se ele me disser na próxima semana, bem fazer aquele exercício, e também... Obrigado, obrigado. Obrigado, senhor. É um aspecto que não tem de forma. Sim, não na ficha mesmo. Não, encontra com alguém a semana, não, cuja lá. Ia vira falando como a doutor Luís, a minha pensão é como a guia muito baixinho. Não vai perceber que ela é que é que é que é que manda. Afinal, eu vou dar um cancadre de cadeira muito curto. Por que é que acontece? Ou quando eles manterem um metro e setembro? Um metro e setembro. Aí, o setembro. É que está me lembrou? Entre cá. Estou pequenininho? É que está bem... Não depende daeling. Porque a col intertwine a liberação de comissão permanente, Boa tarde, até a próxima edição.